Pessoal, terceira planta, também pré-adulta, é uma velha conhecida de vocês, que é a Chialin Variedade New City. Olha aí, gente. Chialin New City, ela é uma planta de floração enorme, grandona, perfumada, muito grande mesmo, tá? Uma planta de coloração vermelha, muito legal. A Chialin veio bem bonita, gente. Olha só que coisa linda. Bem cultivadinha, folhas bem cultivadas, bem verdinhas, os bulbos também estão bem robustos, tá vendo? Olha que coisa bonita. Chialin. Chialin pré-adulta, tá? Olha que coisa bonita, gente. Aproveita, também tá 39, é uma planta que assim, não pode faltar na coleção, porque além de ser um cultivo fácil, a flor é muito grande, praticamente um palmo aberto aí de floração. Acho que o Chiquinho Santos tá falando que a flor tá na frente do seu rosto, viu? Ah, é? Ah, Chiquinho, então só agradece só, que aí tá trocando uma coisa feia por uma bonita. Fica tranquilo, o importante é a planta. Chialin pré-adulta, mas obrigado pela dica, Chiquinho. Obrigado pelo amizade, Chiquinho. Vou tentar me ajeitar aqui. Acho que assim fica melhor, né? Eu fico aqui. Ah, peraí. Você fica no meio, o telefone pra baixo, né, Filipe? Tiquinho, eu tive uma ideia aqui, ó, peraí. Com o telefone pra baixo. É, não, eu acho que se eu pegar a foto aqui e jogar ela do lado de cá, ó. Aí, Chiquinho, melhorou? Agora acho que ficou melhor, né? Valeu, obrigado. Então tá aí, Chialin New City, planta vermelhinha, linda demais, flor grande, muito perfumada. Não pode faltar na sua coleção, tá? A Débora tá colocando o link aí pra vocês. Gostaram, gente?